Fala pessoas, estamos começando mais um vídeo e dessa vez eu vou falar sobre o filme do Elvis. Mas que filme, né? Que maravilha de filme que foi feita em homenagem ao Elvis, com toda a produção que foi feita, com todos os artistas que participaram. E nesse caso eu vou fazer uma resenha, uma resenha de fã, né? Eu quero falar a partir do ponto de vista de fã, não necessariamente de um especialista em arte ou qualquer coisa parecida, mas alguém que gosta da coisa, alguém que gosta de Elvis, alguém que aprecia a arte de Elvis Presley. E esse filme é uma experiência, uma baita de uma experiência que todo mundo deveria passar. Já vou adiantando, né? Um filme maravilhoso que eu vou comentando aos poucos sobre roteiros, sobre iluminação, sobre imagens e alguns outros pontos que eu acho favoráveis, pontos negativos. Então fique até o final desse vídeo que eu acho que você vai gostar. Uma das primeiras coisas que eu gostaria de falar é justamente o fato de que eu nunca tinha assistido um filme de Elvis no cinema. Evidentemente, pela minha idade, eu não tive essa experiência. Alguns fã clubes já fizeram sessões especiais com documentários, com filmes do Elvis. Eu não participei desses movimentos, infelizmente, por questão de distância e tudo mais. Então eu nunca tive uma experiência de Elvis no cinema. E pra mim isso foi maravilhoso. Evidentemente que não é o Elvis, é um ator que faz ou representa o Elvis, mas é um ator que mostra a história do Elvis. É a primeira vez que eu vejo alguma coisa do Elvis sobre o Elvis no cinema. Isso é maravilhoso. E esse é um filme que prende a atenção, não só de adultos, também de crianças, adolescentes. A nova geração que vai gostar bastante desse filme, que vai aprender sobre Elvis, que vai descobrir coisas que não sabia sobre ele. E evidentemente quem gosta de música de maneira geral vai gostar muito desse filme. A respeito do roteiro, ele tem uma montagem muito legal, uma cadência que não cansa, que vai envolvendo o público até o final. E aí as duas horas e pouco do filme você nem vê passar. Quando você vê, o filme já acabou. É um filme que teve uma montagem muito legal, uma montagem que vai envolvendo o público. Você vai sentindo que você faz parte, você tá visualizando aquela história que tá sendo contada. E isso é ajudado muito pela questão da imagem, da filmagem, da fotografia do filme, que é muito linda. O filme tem efeitos incríveis que vão se articulando, vão se montando com o passado, o presente, lembranças, coisas drásticas, momentos tristes, momentos excitantes. Tudo isso vai sendo montado com experiências passadas, experiências presentes, como eu falei. E tudo isso vai fazendo com que a gente vai participando, a gente vai vendo, a gente vai se emocionando, a gente vai sentindo o filme. O que evidentemente precisaria de uma trilha sonora adequada. Afinal de contas, metade do filme seria o som. Quem faz vídeo aqui no YouTube sabe que quando você faz vídeo e você faz um som ruim, ele evidentemente destrói boa parte do seu vídeo. A mesma coisa acontece no cinema, se você não tiver uma trilha sonora adequada, isso pode prejudicar drasticamente o seu filme. E esse filme tem uma coisa muito interessante, que é de misturar o novo com o antigo, né, o clássico, não necessariamente velho, porque eu não gosto de usar esse termo, velho, velho. Velho é o que a gente não usa mais, velho é o que a gente bota de canto, é o que a gente dispensa. Nesse caso a gente fala de música clássica, clássica no sentido de que muita gente ouve, muita gente gosta, muita gente experiencia. E aí nesse caso do filme ele junta o novo com o clássico. Ele vai envolvendo com sonoridades recentes, batidas recentes, de hip hop, de funk, funk americano no caso, né, não o funk brasileiro, mas enfim. Ele vai criando, envolvendo o espectador numa trilha sonora muito vibrante, muito tocante. E tudo isso com músicas de época, algumas cantadas pelo próprio Elvis, algumas cantadas pelo ator do filme, o Austin Butler, mas todas elas executadas com uma seguridade, uma garantia, assim, né, vamos dizer um jargão muito formal, mas enfim. Uma coisa mais interligada, que cria um sentimento ao longo do filme, que vai fazendo com que as pessoas interajam mentalmente com o filme, que sintam que tá acontecendo em cada momento, sejam momentos tristes, sejam momentos alegres. Além de músicas e outros cantores, por exemplo, o Eminem, que tem uma música no filme também, que é tocada em determinados momentos, que faz com que isso atraia um público diferente do Elvis, né, o público costumeiro do Elvis. Isso evidentemente é uma forma de dialogar com novas gerações, é uma forma de dialogar com públicos diferentes. E aí a gente poderia fazer uma lista de prós e contras, e é isso que eu quero fazer, eu quero mostrar que o filme tem muitas coisas boas, muitas coisas positivas, essas que eu vou elencar agora, e depois eu quero falar também um pouco sobre algumas coisas que eu acho que deixaram a desejar, ou que eu acho que poderiam ter sido diferentes. Primeira coisa que o filme é excelente, como eu disse, é um filme lindo, é muito bem montado, ele tem um elenco ótimo, ele tem uma sensibilidade no trato da história do Elvis, ele não é caricato, ele não é exploratório, de ficar explorando as coisas ruins do Elvis, apesar dele mostrar, evidentemente, a questão, por exemplo, dos medicamentos que o Elvis tomava aos montes. Ele mostra os pecados do Elvis, né, como esse da questão dos remédios, da questão de alguns exageros, mas ele também faz uma trajetória que é respeitosa, que mostra um Elvis humano, que tinha os seus defeitos, uma pessoa complexa, e evidentemente ele vai tratando nesse sentido de coisas que foram agravando a saúde do Elvis, porque quem conhece a história do Elvis sabe que nos últimos anos, 75, 76, 77, o Elvis estava bem debilitado em questão de saúde, e consequentemente, como a gente sabe, ele morreu em 1977, a princípio de um ataque cardíaco, que evidentemente teria outras tantas motivações, e que tem discussões muito ferrenhas sobre o que teria causado a morte do Elvis, de qualquer forma a gente sabe. Aí o exagero na questão de shows, muitos shows, na sequência, cansativos, a questão dos remédios, pra dormir, pra acordar, enfim, não vou comentar essa questão aqui porque não vale a pena, mas quem assiste o filme consegue ver isso, só que o diretor do filme mostra isso de uma forma respeitosa, pra mostrar que o Elvis tinha limites, que deveria ter ocorrido uma intervenção na vida dele, mas que não ocorreu, e não ocorreu por parte dos amigos, e que não ocorreu também, evidentemente, a partir do empresário dele, o Coronel Parker, afinal de contas, o Coronel Parker é a grande figura, uma das figuras principais que aparecem no filme, é ele que narra o filme, mas ainda a respeito dos pontos positivos, é isso que a gente estava falando, afinal de contas, o filme ainda toca em questões muito importantes, questões sensíveis, questões atuais, né, muitos têm falado ali, alguém chegou a falar sobre cancelamento do Elvis na internet, por a questão dos negros, que o Elvis seria roubado, a música dos negros, isso eu já falei, o Sérgio Bistão falou comigo aqui em outro vídeo também, a gente falou sobre a importância do Elvis pra música pop, e a gente citou lá, por não ter roubado nada de ninguém, não ter sido um usurpador, pelo contrário, o Elvis contribuiria pra divulgar a música negra nos Estados Unidos, era um branco, evidentemente, e ele poderia ter feito tantas outras coisas, mas ele contribuiu dessa forma pra popularizar muitas das músicas dos negros, por isso que aparece, por exemplo, o B.B. King no filme, por isso que aparece também o Little Richard, enfim, outros caras que vocês vão assistindo no filme. Uma outra questão sensível que é citada no filme também é a questão da Priscilla Bollier, que casou com o Elvis, né, que virou a Priscilla Presley, e que nesse filme ela aparece, como a gente já sabe, quem conhece a história do Elvis sabe, que o Elvis conheceu ela, ela era menor de idade ainda, né, mas aí tem toda a questão polêmica a respeito da sua menoridade, e a questão de que o Elvis respeitou ela nessa menoridade, e ela própria já expôs isso no livro dela, Elvis e eu, enfim, não vale a pena a gente ficar falando muito disso, mas que aparece no filme e aparece de uma forma respeitosa, uma forma que dá pra entender. E aí, como eu falei também, um ponto positivo é que mostra o Coronel, a figura que é central no filme, que vai narrando a partir do seu ponto de vista, e que ao longo do processo, evidentemente, quem assiste o filme vai percebendo quem é o Coronel Parker, ou quem foi, né, essa figura misteriosa, essa figura lendária até certo ponto, essa figura que é interpretada pelo grande Tom Hanks, que fez um papel maravilhoso no filme, o Coronel Parker, que é uma pessoa de mil faces, é uma pessoa cheia de tramóias, de artimanhas, que levou o Elvis ao sucesso, mas também que teve muita coisa ruim, né, que contribuiu pra muito do que aconteceu negativamente na carreira do Elvis, e por isso a gente costuma dizer que o Coronel Parker foi uma figura muito polêmica, uma figura que poderia e gera sempre muita discussão, e o filme ajuda a mostrar isso, e mostrar também a vingança, né, do Elvis no final do filme, quem vai assistir vai perceber, e desculpem o spoiler, mas vai perceber como o filme vai descortinando, vai mostrando e, consequentemente, conclui-se com a vingança, né, entre aspas, sobre o Coronel Parker, tudo que ele tinha feito, né, como é que ele terminou e assim por diante. E aí o outro ponto positivo é justamente o ator, né, o Austin Butler é fantástico, ele é carismático, ele consegue criar uma aura, ele consegue mostrar o Elvis através de si, e ele fez um papel que foi quase perfeito. E aí a gente entraria, então, na questão dos contras do filme, ou algumas limitações que eu poderia apontar em relação ao filme pra vocês. Por exemplo, em relação ao próprio Austin Butler, eu senti um pouco de limitação nas falas dele, na maneira como ele se expressa, ele buscou ser um Elvis, né, ele buscou representar o Elvis de forma digna, com uma voz que mostrasse, né, o Elvis com o sotaque sulista e tudo mais, mas eu acho que sim, eu senti um pouco de limitação na expressão dele, na expressão vocal dele, né, eu acho que isso acaba sendo natural, porque ninguém é Elvis e nunca vai conseguir ser Elvis, Elvis era o único, né, mas o Austin Butler não consegue a gravidade da voz do Elvis, que era uma voz singular, né, como todo fã sabe, como quem vai ouvir o Elvis em algum momento vai saber, mas aí a gente perdoaria porque não é o Elvis, não tem como ser o Elvis, é uma homenagem, é um filme, é uma representação, então, nesse ponto de vista, a gente perdoaria o Austin Butler por isso. Outra coisa que eu acho que foi limitadora do filme, mas também tem justificativa, é a questão de passar por alguns eventos de forma muito rápida, né, a questão, por exemplo, dos filmes dos anos 60, a gente quase não vê esses filmes. No filme Elvis de 2022, a gente quase não vê essa fase dos anos 60, a gente vê uma passagem muito rápida e, inclusive, uma passagem muito triste, não mostra o ponto positivo de alguns filmes que foram um sucesso, mas mostra um ponto negativo, que o Elvis vai cansando cada vez mais dos filmes, como a gente já sabe, né, não chega nem a ser um spoiler isso. Aí o filme vai retratando esse desencanto do Elvis com a questão do cinema e tudo mais ao longo dos anos 60, mas de forma muito rápida, que não mostra os filmes, que não mostra o que vai acontecendo ao longo do caminho, os prós e contas dentro daquele momento. Mas isso também é compreensível se a gente imaginar que esse é um filme, então ele tem uma limitação de tempo, ele já é longo, né, 2 horas e 40, se eu não me engano. Então, nesse sentido, a gente poderia desculpar, a gente poderia perdoar o diretor do filme e a produção de maneira geral, porque é um filme, então tem um limite de tempo para exibir várias coisas e eles precisam selecionar aquilo que é mais atraente, aquilo que faz mais sentido para o projeto deles. Outra coisa que eu apontaria de contra, não sei se é contra exatamente, mas enfim, todo filme faz isso, que é pegar algumas cronologias e alterar, né, pegar uma história real, mudar algumas coisas, umas cronologias, colocar em tempos diferentes para fazer sentido dentro do projeto do filme. Então, isso acontece também nesse filme, que vai modificar algumas situações, vai modificar algumas temporalidades, vai adulterar, inclusive, algumas coisas da realidade, vai deixar um pouco menos verídico o filme. Isso já foi apontado por quem assistiu o filme lá nos Estados Unidos, inclusive, ah, isso não é verdade, isso não é o que aconteceu de verdade, isso aconteceu de outro tempo. Evidentemente que isso acontece, porque um filme é uma montagem, então o diretor toma essa liberdade, o que a gente chama de liberdade poética, de pegar uma coisa e transformar ela para que ela se adapte dentro de um roteiro, e assim por diante. Então, isso acontece nos anos 50, na questão do momento rebelde do Elvis, isso vai sendo mostrado, vai sendo readaptado, e isso acontece também nos anos 60, quando a gente vai tendo a mudança, por exemplo, em relação à produção do especial de TV da NBC de 68, que vai ter algumas mudanças, forma de gravar nos momentos de gravação, a forma como é contada a história. Mas claro, depois de tudo que eu falei aqui, de adaptar o filme, de adaptar o roteiro, adaptar a história, isso tudo faz sentido, porque você tem um filme, um filme é feito para público, é um filme que é feito para gerar receita, o filme é feito para se apresentar para um público amplo, e isso ele conseguiu fazer, ele conseguiu apresentar um produto que é lindo, é maravilhoso, é bonito, é bem feito, e que tem um público amplo, não é para um público específico, só de fãs, e ele também não é para um público cult, ele é feito para um público amplo, um público que inclui crianças, adolescentes, adultos, gente já experiente no mundo de Elvis, e assim por diante. Do contrário, ele poderia ter criado um filme muito limitado, ele poderia ter criado um filme que é limitado a determinado público, ou ainda poderia ter criado um filme que é enfadonho, é cansativo, e isso ele não fez. Afinal de contas, esse filme não é uma pesquisa científica, não é uma biografia nos mínimos detalhes, se alguém quiser isso, é só ler sobre Elvis, tem muitos livros sobre ele, tem documentários sobre ele, e aí pode acompanhar esse tipo de material. Isso é um filme, então um filme apresentado com algumas modificações e adaptações. E aí a minha conclusão do filme, como eu já adiantei desde o início, é um filme maravilhoso, é um filme profundo, é um filme que vale a pena ser assistido, seja qual for o momento, se você está indo no cinema agora, está assistindo agora, quando ainda está no cinema o filme, se você vai assistir numa plataforma de streaming, ou seja lá qual for o formato que você vai assistir. É um filme que toca o coração, que fala com a gente, é um filme que vai bem fundo em questões pessoais do Elvis, em questões artísticas. É quase impossível a gente não se empolgar com os momentos frenéticos do Elvis dos anos 50, por exemplo, ou ainda dos primeiros anos em Las Vegas, em 69, em 1970 especialmente, que é o que aparece no filme. E é quase impossível a gente não se emocionar também com os momentos finais, com as cenas finais que são montadas e tudo mais, eu não vou dar muitos detalhes também para não estragar completamente o filme, mas se você já assistiu o filme, você pode comentar, você pode dizer, ah, isso aqui eu gostei, isso aqui eu não gostei, isso aqui eu concordo com você, eu não concordo, então deixa lá nos comentários. O que eu quero dizer é que esse é um filme para fã, mas também para não fã, é um filme para público geral, esse é um filme maravilhoso, feito com muito empenho, com muita dedicação, que demorou para ser produzido. O próprio Tom Hanks lá no começo da pandemia chegou a pegar a Covid e ficou um bom tempo sem gravar o filme, o filme teve uma pausa muito longa que depois voltou, enfim, é um projeto que demorou, que foi dedicado, que foi feito com muito zelo. Então se você ainda não viu, veja, se você ainda não assistiu, seja no cinema, seja nos streams, seja onde for. E eu só tenho uma coisa para dizer, viva Elvis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho